Se você quiser, eu ajudo a instalar a ordenhadeira. Eu só vou fechar as portas do corno... Vou aproveitar pra te contar uma coisa que tô suspeitando do Otávio. Tá bom. Olha. Otávio, o que tá fazendo aqui? O que foi? Ô, ô. Ô, Fernanda. Eu vim te ajudar com a ordenhadora. O que ele faz aqui? Vem trabalhar mais pra você? É verdade. Mas como o Rafael não está, eu vim ajudar a Fernanda. Pois é pra isso que eu estou aqui. Agora cai fora. Otávio. Olha, seu Otávio. Eu não quero ser grosseiro. Mas quando me fecharam todas as portas da cidade, a única que me ajudou foi a Fernanda. E por isso ela tem a minha gratidão eterna. Sempre que ela precisar, seja pro que for, eu vou estar com ela. E eu te agradeço, César. Calma. E a você também, Otávio. Hein? Eu agradeço muito que você tenha vindo. Apesar de ficar surpresa, porque hoje começa a sua campanha, não é? Ah, isso mesmo, isso mesmo. Mas já está tudo pronto. Pelo menos me deixa compensar por ter mandado o seu marido viajar. Eu já que eu tô aqui, né? Ótimo, porque nesse rancho nunca tem mãos sobrando pra ajudar e tem muito trabalho pra fazer. Então tudo bem. Aceito a ajuda dos dois. Vamos? Tá bem. Ai, 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 ai. Podem entrar, meninos. Trouxeram esse aparelho robotizado pras minhas mãozinhas. Coloquem ali, tá bem? Coloquem ali. Olha, tem certeza de que não vai machucar as pobres das vaquinhas? Porque senão elas podem ficar traumatizadas. Ah, não. Assina aqui. Joana. O que foi? O Otávio tá aqui. Caramba. O que faz o touro toscano por aqui? Me chamou de quê? Ah, a Joana gosta de colocar apelido em todo mundo. Mas ela não faz por mal, Otávio. O que me chamou de touro? Ah, não. É por mal, não. A não ser que o senhor diga o contrário. Eu não vou ser idiota de contradizir. Joana. Tá, tá bem. Não liga pra ela. A gente só te chama assim porque você é forte, é bravo, como um touro. Ah, é. Com isso aqui, o seu rancho vai ficar muito mais produtivo. Ah, com certeza. Fernanda, a gente devia ser sócio. Ah, não. Que isso, não. Obrigada, seu Otávio. É uma honra, mas eu já tenho uma sócia. Eu mesma, a rainha das bobagens. Mas pronta pro trabalho. Isso. E, na verdade, de mandona aqui já chega. Eu não preciso de outro igual, mas obrigada. Ah. Ah. Mas a única coisa que eu quero é ajudar. O melhor é que só uma pessoa vai poder se encarregar de ordenhar todas as vacas. Nossa. Ah, claro, o Gabriel, eu, ordenhamos uma vez por dia. E agora, vamos ter mais do dobro de leite e mais tempo pra fazer outras coisas do rancho. Imagina só, por enquanto, essas três máquinas são suficientes. Mas, Joana, a gente vai poder comprar muito mais vacas. É. Essa já tá pronta. Eu já trago as outras duas. Tudo bem. Então tem que testar essa. Traga outras vacas. Ah, é. É claro. É claro, César. Joana, pede pra explicarem como se faz a manutenção, a limpeza e tudo, tá? Sim, senhora. Otávio? Vem, César, vem. E deve estar muito contente que o Rafael e a Fernanda já estão tão felizes juntos, né? Não, não, não. Pra mim, o que me deixa feliz é que eu e ela a cada dia nos damos melhor, Joana. Eu sei que vai chegar o dia em que ela vai me ver como um amigo, Joana. Espero que você também, não é? Ah, por sinal, hoje é o início da campanha. Eu gostaria de te ver lá. Ah, caramba. Não, mas isso vai ser difícil. Porque aqui todo mundo apoia o doutorzinho Davi, que é o namorado da Clara, que ajudou muito a gente. Bom, é que eu posso ajudar bem mais. Além do mais, estamos ocupados com a ordenhadeira. E também a Fernanda já organizou outro encontro com os pequenos produtores. Caramba, é incrível. Quanto sai de leite em tão pouco tempo. Olha só. Escuta, pra que tirou essa foto? Hã? Pra que tirou essa foto? Pra mandar pro meu filho. Tem algum problema? Não, claro que não. César. Olha, Fernanda, eu acabei de mandar pro Rafael, pra que ele veja que está tudo bem, que você está feliz. E pra mim é muito importante que você esteja feliz. Tá, obrigada. Bom, então, nós temos muitas coisas pra fazer, né? É. Obrigada, obrigada a todos e obrigada, Otávio. Foi um prazer estar aqui com você. Igualmente. Eu acompanho, senhor candidato. Vamos. Por favor. Obrigada, Otávio. Boa sorte. Obrigado, obrigada. Ai, que nojo. Não aguento isso. Eu fico preocupado em como você dissimula bem. Não sei, é como se te desse um prazer saber que você tem poder sobre ele. Fernanda, tá claro que ele gosta de você. Enquanto ele não encostar em mim, eu consigo aguentar, César. E sim, sei que tem algum poder sobre ele porque ele me quer e sinto que tenho ele aqui. Mas não se engane, porque não estou gostando. Olha, tanto faz. Só encontra logo as provas pra que possa sair de lá. Eu vou te lembrar que você está nas mãos de um assassino, de um abusador. César, eu vou ficar bem. E quero que você fique tranquilo. Eu não sei, Fernanda, eu não sei. Você está muito confiante. E eu tenho medo por você. Não, não, não. Olha só, eu não estou confiante. Porque eu sei muito bem do que o Otávio é capaz. E é sobre isso que eu queria te falar. Suspeito que ele teve alguma coisa a ver com o acidente do Alberto Tsubaki. E por quê? Porque não por acaso, ele tinha acabado de sair da fazenda quando o carro dele capotou. Mas isso não quer dizer nada. Quer sim. Diz muita coisa. Ontem falaram pro Otávio que o senhor Tsubaki ia cancelar o contrato e que não chegou a fazer isso porque teve esse acidente na estrada. Ah, então ele deve estar envolvido. Claro que sim. Tente investigar como aconteceu. O Tsubaki está em coma. Mas vou investigar com a filha dele.